Música Olá pessoal, unboxing do mouse G700S Eu já tenho um mouse G700, que é esse aqui Esse mouse aqui é a evolução do G700 É a nova linha da Logitech Mudou um pouco a aparência superior dele Mas no resto é praticamente igual Vou mostrar para vocês os detalhes A caixa mudou bastante do que eram as caixas da Logitech Eles mudaram bem Agora está trabalhando bastante com esse azul Aqui, uma foto do raio-x do mouse É até legal ver o nível de detalhes que existe por dentro desse mouse Vamos às especificações Do lado de cá Aqui o mouse tem 13 botões Ele funciona com fio, sem fio Já tem a bateria Que a duração dela é alta também E tem 5 perfis on-board Quer dizer o que? Dentro do mouse já tem uma memória interna Para salvar 5 perfis diferentes Ou seja, você pode criar um perfil para jogo Ou para vários jogos Um perfil para Windows e tal Que você configura dentro do mouse E onde você levar ele Aqueles perfis funcionam Aquelas macros, aquelas opções Funcionam todas no próprio mouse Certo? Eu particularmente prefiro usar o perfil na máquina Onde eu tenho um perfil para cada jogo Então, eu entro no jogo O perfil é selecionado automaticamente Certo? Vou até mostrar para vocês O software utilizado É esse aqui O gaming software da Logitech Onde você tem Você pode controlar todos os produtos Como o headset Teclado O outro teclado E mouse Certo? Então, vamos lá Vamos ao unboxing Deixa eu só conferir os detalhes dele Ele tem resolução de 200 a 8200 dpi 12 megapixels de processamento de imagem por segundo Aceleração máxima 30G Velocidade máxima 4 metros por segundo Formato de dados USB 16 bits E resposta de 1000 Resposta USB De 1000 respostas por segundo E várias configurações do usuário Deixa eu ver aqui Botões esquerdo e direito 20 milhões de cliques E os pés Ou seja, esse teflon Que tem embaixo Isso normalmente é padronizado De 250 quilômetros Que esses pés Suportam deslizar Mantendo a qualidade total do mouse Certo? Então, é um mouse Com uma resistência gigantesca Não é um equipamento Que vai dar defeito tão fácil Eu mesmo tenho esse mouse Há uns dois anos Acredito eu E funciona perfeitamente A caixa é diferente A forma do unboxing dela Está aqui E aqui todo o conteúdo Vamos lá Eu sou muito cuidadoso Com tudo Como vocês já perceberam Várias vezes Está aqui Abrindo ele aqui Você tem O cabo Que você liga ele no PC Certo? Ele é bem longo Ele tem Uma fitazinha nele Para você enrolar Caso você não queira usar Ele o tamanho inteiro dele Queira encolher um pouquinho Às vezes seu mouse Eu fico do lado do gabinete Você não precisa De um fio desse tamanho Está aqui Essa ponta É a que você conecta No mouse Certo? Reparem que são compatíveis Do G700S Com o G700 Ok? Tira aqui E aponta USB Para ir no gabinete Quando você liga esse cabo Você Além de continuar usando No mouse Você ainda está carregando A bateria Então você não tem Que parar em momento nenhum Ou tirar a bateria Do mouse Para poder Recarregá-la Certo? Outro acessório Que vem É esse outro cabo Aqui Que você pode Ligar ele no gabinete Ó Ele tem um acabamento Para ficar Apoiado na mesa E aqui Você coloca O sensor O sensor sem fio É um sensorzinho Pequenininho Ele tem esse adesivo Aqui Para ensinar A seguinte coisa Você ligar Esse cabo No gabinete É um cabo De um metro Um metro e meio Aqui Você liga ele no gabinete E vem com esse outro cabo E liga aqui O comprimento Total Desse cabo Pode acontecer Da sua placa-mãe Ter uma limitação De alimentação E o mouse Não funcionar Corretamente Porque você somou A extensão De mais de um metro e meio Mais de dois metros Ali Ao cabo Isso faz da perda De sinal Aqui dentro Vem só Os manuais Do mouse O guia rápido E o guia de instalação E informações De segurança E vamos Ao mouse em si Certo? Está aqui O mouse O sensor dele É esse aqui Pequenininho Só fica esse Esse pedacinho preto Para fora Quando você Conecta ali O mouse É esse aqui Reparem que São idênticos São irmãos gêmeos Certo? Por baixo Os dois são iguais De lado Também A única diferença São esses desenhos Aqui em cima E esse mouse É 5600 DPI Esse aqui É 8200 DPI Normalmente O pessoal Joga usando 400 800 No máximo 2000 Mas É interessante O mouse Ter esse recurso Também Aqui embaixo Você tem a tampinha Para tirar Aqui A bateria Lembrando que a bateria É da marca Enelup Considerada Uma das melhores Marcas de baterias Recarregáveis Que existem Se não A maior E você tem Aqui dentro Do próprio Compartimento Do mouse Você tem Do compartimento Da bateria Você tem Onde guardar O sensor Para poder levar O mouse E usar ele Sem fio Em outro lugar Mesmo Tem o botão Para você Ligar E desligar O mouse Caso Você vai levar Para algum lugar Desliga a chavinha Aqui embaixo Para não ficar Gastando a bateria Coloca o sensor Aqui dentro Fecha A tampinha E Só levar Com você Para onde você For jogar E tal Certo Esse mouse É muito confortável Reparem Na pegada Dele Está vendo Minha mão É uma mão média Não é pequena Nem grande Certo E a pegada Dele é perfeita Reparem Que aqui do lado Eu tenho acesso O botão Esquerda e direito Os três Aqui do lado Com o dedão Eu tenho acesso Aos botões Laterais Dele São quatro Aqui Certo E uma das coisas Mais legais Desse mouse É que a rodinha Aqui Para um lado E para o outro Ela também É botão É onde ele soma Um total De treze Botões Totalmente Programáveis Esse recurso Aqui Eu uso muito Da rodinha Para o lado E não só Para cima E para baixo Por que? Por exemplo No Battlefield Eu coloco A arma primária Aqui Então você Está com revolvinho Está com uma granada Está com Um lança granada Um kit médico E coisa assim Você só aperta Para o lado Você já muda Para a arma primária Você não tem que acessar Com a mão esquerda Os botões numéricos Para trocar de arma E para o outro lado Eu uso a arma A terceira arma No caso A segunda Seria a pistolinha A terceira O lança granada O kit médico E tal E para dentro Eu uso função também Dessa arma Eu só não uso A secundária Que é o revolvinho Então eu uso A primária A terceira E a quarta Itens do inventário Ali na hora de jogar Do lado aqui Você pode colocar Da facada Mudar a mira Da arma Jogar a granada Recarregar Certo? Aqui você pode colocar A mudança De DPIs A velocidade Do mouse Suponhamos Você está com a arma Então você usa Uma velocidade Mais baixa Entrou num tanque Você aumenta A velocidade Para você poder Virar o canhão Do tanque De forma mais rápida Ou pilotando um jato Você conseguir fazer Movimentos mais ágeis Você tem que ficar Tirando o mouse Da mesa Para fazer esses movimentos Certo? Então isso aqui Durabilidade Não há o que se reclamar De um mouse Da Logitech Com relação A durabilidade Certo? Conforto É claro que eu sempre Recomendo você Analisar o tamanho Da sua mão Com relação ao mouse Esse mouse É para mãos Médias Atende quem tem Mão longa Repare que meu dedo Ainda sobra um espaço Aqui Se a pessoa tem a mão Muito grande Não vai ficar para fora E se a pessoa Tem a mão menorzinha Ele também dá o clique Você pode estranhar Um pouquinho A rodinha Mas É um mouse De tamanho Perfeito O peso dele Ele não tem controle De peso Aqueles pezinhos Que você pode colocar Mas a própria bateria dele Aumenta o peso dele Ele é um mouse Muito bem construído O material dele Ele não é levinho Mas também não é pesado demais E se você acha Que está pesado Obviamente Para jogos Eu prefiro usar Com cabo Mas ele funciona Ele tem qualidade Mesmo sem cabo Ele consegue Te fornecer Todos os recursos E velocidades Que ele tem Com fio Ele consegue Sem fio Que até no sensor Dele Que está aqui dentro Ele está falando Que é mil hertz De frequência Que esse sensor Consegue viar Ok Espero que vocês Tenham gostado Eu provavelmente Devo vender Um dos dois Ainda não Não me decidi Vou fazer um teste Nele Mas Vamos ver Vamos ver O que eu faço Mas são Equipamentos Excelentes A durabilidade É completa Gente Isso aqui Atende muito bem Isso não quer dizer Que outras marcas Sejam ruins Mas assim A construção O conjunto completo Da obra É um custo-benefício Excelente Ok Muito obrigado Por assistir o vídeo Não se esqueça De se inscrever Deixe seu like E compartilhe Um grande abraço Pessoal E até o próximo vídeo Obrigada Por ter assistido O vídeo Clique em gostar Compartilhar E um sininho No nosso canal Tchau